Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou pensando para você fazer este boutique, ele é com duas cores, no caso aqui eu usei fita lisa, são todas número 12, uma decorada da Barbie. Então, nessa número 12, eu usei três pedaços de fita dessa lisa de tamanho de 50 cm e uma vez dessa estampada 50 cm também. E agora eu vou passar para vocês o passo a passo com a fita número 9. As fitas decoradas são do Ateliê da Mari. Vou mostrar para vocês o cartãozinho dela com o número do WhatsApp. Eu vou estar colocando na descrição do vídeo também. Com a fita número 9, a gente vai precisar de três pedaços de fita lisa, cor lisa, de 40 cm. São três pedaços. Aqui eu já uni com a estampada, que eu escolhi uma outra estampa também do Ateliê da Mari. Então, vamos lá para o passo a passo. São todas número 9, essa aqui, 40 cm. Você vai unir, une as fitas estampadas, uma fita estampada com uma cor lisa. Ó, uniu as pontas, uma ponta você pode deixar livre, mas uma você une para facilitar o nosso trabalho. Então, vamos lá. Nessa ponta solta, a gente vai marcar 6 cm. 7 cm. Ó. Aliás, 7 cm. Ó. Falei errado, meninas. Não é 6, é 7 cm. Marcou o 7 cm, a gente vai... Vou até deixar já marcado a outra, ó. Vai unir as outras duas que sobrou, cor lisa. Une as duas. Vou uní-las aqui, dá uma seladinha, uma ponta. Vamos marcar o 7 cm. Marco 7 cm, passa um alfinete. Prontinho. Então, vamos para o passo a passo. A gente vai pegar a fita nessa posição em que a parte da ponta fique para a esquerda. Pega a outra ponta maior e traga fazendo esse movimento do boutique. Só que aí, você vai deixar essa margem da fita do lado da marca da pontinha que a gente fez, o 7 cm. Vai ficar aqui. Você pode estar removendo esse alfinete e colocando ele aqui no meio para fixar. Já feito isso, você vai dobrar. Ó, dobra no meio dessa quinazinha que tem aqui no meio e já deixa marcadinho o centro da fita aqui. Se você quiser, para facilitar, depois é só passar um alfinete. A gente vai fazer o mesmo processo com a estampada. Lembrando que a estampa vai ficar para o lado de fora, ó. Vamos trazer no movimento do boutique, ó. Trouxe, ó. Cor lisa com cor lisa, ó. Vai ficar cor lisa, cor lisa. Três, traz, deixa na margem da fita aqui, bem na marquinha do 7 cm da ponta. Bem aqui, passo o alfinete. Agora, a gente vai unir, ó. Tô esquecendo. Primeiro, vamos dobrar ela aqui para descobrir o meiozinho dela. Ó. Dobrou, descobriu o meio. Passo um alfinete. Ó. Vamos deixar ela nessa posição. E vamos colocar... O outro lado, ó. Essa ponta, ó. Essa ponta aqui tem que estar na frente dessa outra, ó. Teria que estar saindo de cá. Ó. Vai ser assim. Qualquer coisa é só você virar aqui, ó. Se tiver ficado errado. Mas aqui é só fazer assim, ó. Posicionou. Essa ponta tem que ficar para o lado de dentro. Ó. Posicionou certinho. Verifica se tá certinho aqui, ó. Com a outra. Tem que estar em cima certinho. Ficou em cima certinho com a outra? Vamos passar o alfinete. Deixa eu tirar um alfinete para ajudar. Ó. Passou o alfinete. Agora é só fazer o boutique normalmente. Traga para o meio. Ó. Marquinha do meio com... Ó. Reto com o ângulo. Aqui é a mesma coisa, ó. Coloca sobrepondo. O importante, meninas, também, é que essa margem aqui da fita nunca pode atrapassar o ângulo aqui. Sempre um pouco mais pra dentro. Ó. Arruma certinho. Vire o laço. Dá uma ajeitadinha, se precisar. Ó. Agora a gente vai alinhavar. Verifica aqui. A pontinha tem que estar reta. Ó. Vamos entrar. São seis pontos, entrando e saindo. Entra e sai com a agulha seis vezes. Se precisar, retire os alfinetes. Pra facilitar. Retirando os alfinetes. Agora é só continuar a alinhavar. Terminou de alinhavar. Agora seria só puxar pra franzir. Mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. Ó. Abre. Tá vendo essa pontinha que tá sobrando aqui? Eu venho aqui. Ó. Com muito cuidado pra não dobrar e amassar o laço. Vamos pegar a tesoura e vamos cortar. Corta, deixando mais ou menos um centímetro a meio centímetro, mais ou menos. De meio a um centímetro. Da costura do meio. Ó. Sela a pontinha. Dá uma boa seladinha pra não desfiar. Esse aqui não selou direito. O outro lado, a mesma coisa. Abre o laço. E vamos cortar essa beirada. Prontinho, ó. Prontinho. Agora é só a gente fazer como fazemos normalmente. Puxa pra franzir. Fita de gorgorão. Então, como eu sempre falo nos vídeos, vamos ajudar a linha pra que não rebente, ó. Vamos naquela dobrinha que a gente sempre faz. Da linha que a gente já sabe que vai ter três dobrinhas. Puxa a linha e vamos dar uma, umas duas enroladas. Ou três. Ó. Vamos arrumando. Puxa novamente. Dá mais uma volta. E arremate aqui atrás. E arremate aqui atrás. Matou, corta a linha. E agora é só fazer o acabamento que a gente está acostumado. Aqui nos vídeos eu sempre ensino o acabamento que eu faço. Ó. Aqui você pode estar cortando a fita. Tipo, aquele biquinho de bandeirinha. Cortar ela na vertical. Arrumar o laço. Você pode estar enfiando os dois dedos aqui, nessa posição. E puxa e torce. Puxa e torce. Ó. Pro laço ficar arrumadinho. Vamos colocar ele num bico de pato. Ó. Vamos usar uma fita de 10 milímetros. Bico de pato de 5,5. Abre o bico de pato. Põe uma gotinha de cola. E vem aqui e coloca a fita. A fita do meio eu nunca falo a medida. Porque eu gosto sempre de deixar uma fita um pouco maior. Pra tá fazendo o acabamento. Pra nunca faltar nenhum pedacinho na hora de tá dando a volta. No acabamento você pode dar duas voltas na fita ou uma volta. Isso vai depender muito do seu acabamento depois que enrolar a fitinha. E da sua cola também. Se a sua cola colar bem, não precisa de dar duas voltas. Mas isso é por gosto. Cada artesã tem a sua maneira de fazer. Eu gosto de fazer com uma volta só. E graças a Deus nunca tive nenhum problema com meus acabamentos. Por isso eu indico, eu ensino o meu acabamento. Porque nunca tive problema. Nem com os laços da minha filha. Ó. Corta. Nunca esquece de selar a pontinha. Sempre que você cortar uma fita, sele a ponta pra ela não desfiar. Ó. Aperta. Agora a gente vai pegar um pedacinho de feltro. Pra tá fazendo um acabamento. Eu vou usar um feltro. Você pode estar usando o feltro da cor da fita. Como aqui é estampado e tem muita estampa rosa, eu vou usar um feltro rosinha. Mas isso vai de cada uma. Você pode usar branco, amarelo. Ou no caso aqui que tem estampa, um lado do laço é estampado. Você pode colocar em alguma cor da estampa. Que não vai ficar feio. Passa a cola no pedacinho de feltro. Vem e posiciona ele bem em cima do acabamento aqui, ó. Ó. Agora a gente pode estar cortando as pontinhas. Você pode fazer, se você achou muito grande, você pode fazê-la com... Aqui tem um pedacinho de durex na minha fita. Eu não tinha percebido, ó. Você pode cortar... Fazer a fita com... O laço com dois centímetros a menos. E fazer a ponta com seis centímetros de cada lado. Sele a pontinha. Sele a pontinha. Que eu vou fazer assim, ó. Deixando uma da fita... A fita de baixo maiorzinha, que é pra aparecer mesmo. Eu quero que apareça a fita de baixo. Ó. E é assim que fica o nosso laço. Espero que vocês tenham gostado do laço. Você pode estar decorando o laço com... Com strass, pérolas, chatons. Ó. Com strass, como é que ficaria? Mas eu vou deixar ele sem... Que eu acho que ele ficou lindo sem colocar brilho. Acho que ele não precisa de mais. Porque essa estampa é muito, muito linda. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do laço. Gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu like. Que é muito importante. Pra que outras meninas possam estar vendo o vídeo. Olha, meninas. Que lindo. Ó. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.